Olá pessoal, Lohaner Classes aqui, sejam todos bem-vindos de volta A nossa jornada aqui, nosso passeio da série original Wagner Flix Vem aqui, nossa viagem de São Paulo a Mossoró Vamos para a última etapa da viagem, né? Último episódio do nosso emocionante... Nosso último episódio aqui, do nosso emocionante viagem aqui de São Paulo a Mossoró Tá? Da série original Wagner Flix aqui Hoje nós vamos terminar, tá? Estamos saindo aqui, não exatamente de Iboa Iboa ficou lá atrás, mas nós passamos de Iboa e fizemos uma paradinha aqui no último vídeo No quarto vídeo da série, né? Fizemos uma paradinha aqui depois de Iboa aqui nesse posto aqui Vamos dar mais uma tocada, mais aquela puxada no capricho aqui agora E encerrar, faltam mais 10 horas de viagem, mais ou menos, mais umas 10 horas de viagem Pra gente encerrar aqui essa viagem de São Paulo a Mossoró aqui Fazendo aqui com a aviação Catedral No Comil Campione Invictus da volta aqui de 8x2, né? Atendendo o pedido aí do Gabriel Ribeiro Gamer Nós estamos fazendo no mapa RBR EAA mais ERB Mapa Estradas do Brasil, né? Três mapas aqui, a viagem, tá? E hoje nós terminamos E último episódio, então, da série original Wagner Flix Nossa viagem de São Paulo a Mossoró Eu já comecei diretão aqui sem fazer aquela introdução, sem fazer aquela coisa toda Que é pra o vídeo ficar mais curto, não? São 10 horas de viagem, né? Vai dar quase uma hora de vídeo aqui, então já Mais diretão pra gente já ir direto pros Os pneus aqui, né? Direto pra viagem aqui mesmo pra ficar mais Pra não ficar muito longo o vídeo também, tá? Belezinha? Bora lá, então? Sim, bora, sim, bora lá, então, né? Bora nós Bora nós pra última etapa da nossa viagem aqui, então? Mais 10 horas de viagem Nós estamos perto de Bó Nós passamos por Bó ali, né? Ali atrás Perto de Bó Nós estamos quase chegando já Quase, quase Se eu não fosse o quase Nós já teríamos chegado lá Limite em município Eu sou o Guilho e o Cabrobó Camissão de Cabrobó Cabrobó Ah, continua na nossa... Ô, louco, meu Se inscreve no canal Se inscreva no canal aí, tá? Se inscreve Ativa o sininho Pra ficar por dentro de todas as nossas postagens E não perder nenhuma novidade do canal Wagner Flash Então você ativa o sininho Assim você vai ser avisado De todas as postagens Que a gente fizer Que não perde nenhuma Já deixa aquele like No capricho pra gente, né? Só Baixar um pouquinho ali Clicar no joinha Deixar aquele like Caprichadão pra nós Lá, tá? Já deixa aquele comentário também Pra marcar presença aqui no canal Marcar presença no vídeo, né? Assinar o livro de presenças Aí do canal Wagner Flash Pra gente saber Ô, puta culpa Que vocês passaram por aqui Assistindo o vídeo, né? Já deixa o like E aquele comentário também E se puderem compartilhar Nossa, cadê da culpa? Caramba Ô, louco Se puderem compartilhar o vídeo Com os amigos aí Eu agradeço de um monte Ajuda muito o canal, né? Então compartilha aí no YouTube Facebook, Instagram TikTok, WhatsApp Manda por e-mail Manda por carta Liga pro vizinho Passa Compartilhe o vídeo com todo mundo Pra gente poder crescer o canal aqui E oferecer conteúdos melhores Pra vocês ainda, né? Cada vez melhores os conteúdos Quanto maior o canal Mais conteúdo Mais qualidade A gente pode oferecer pra vocês Então compartilha o vídeo aí Pra gente crescer aqui bastante E ficar um canal Chique, chique no último Aqui, belezinha E bora nós, né? Terminamos a nossa viagem aqui Lá em Mossoró Atendendo ao pedido aí Do Gabriel Ribeiro Gamer Série original Série original Vaga no Netflix É? Tem série também aqui Tá pensando que é só este que tem lá Nós temos série também aqui Série de primeira aqui também, tá? É o canal que você vê Simulação de verdade Aqui no Aerotrunk Simulator 2 É o melhor canal de simulação Do ETS 2 Aqui no YouTube É o nosso Aqui tá O Vaga no Flash Não tem pra ninguém O negócio é caprichado Chique, chique no último Super produção aqui Não se inscreve no canal Ativa o sininho aí Que você vai ter Ótimos conteúdos Pra acompanhar aí E a gente faz direitinho Faz bonitinho o negócio aqui Bem, bem a pampa Bem simulado mesmo Bem divertido, né? Bastante diferencial pra vocês aí Bem-vindo a Salgueiro Ah, não, estamos A gente está chegando em Salgueiro, né? Outro, a gente estava lá atrás De Rio Nós estamos em Salgueiro Era mesmo que era feio Era mesmo Era mesmo Os copos Vem de água Não, 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 não Não, não, não Não, não Bredio São Do Juazeiro do Norte Araripina Picos Fortaleza Icó Serra o quê? Serra Talhada Recife Estamos aqui no Salgueiro Depois do Salgueiro Vem a Mangueira Aí beija a flor Moça da Independente Padre Miguel Ah, não Isso é outra coisa Siga em frente Tá, vamos pra onde? Vamos pra Fortaleza Icó? Bredio Santo Não sei nem por nome Vai, ô Mizefio Está aberto Ah, lasqueira Estava aberto pra você, né? Agora você vai passar Agora que fechou Você vai passar Oh, lasqueira Lasgada também, não Olá, lasqueira Bertolini Otovisa Olha, nos imagina Aqui, aí Aí, mulher Aí, mulher Aqui, que? Aí, mulher Aí, mulher Aí, não deu pra ler o negócio Não Olha, ô, 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 ô Abre pra mim Aqui, ô, cá, 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 cá Ô, louco Eles não sabem dirigir, não, meu? Olha o cobertão ali, ó. Lhearam carteira pela internet, caraca? Que pichoba essa? Olha o comando. Oh! Bom bagulho aqui ao contrário. A gente passa no vermelho e para no verde. É diferente aqui. E pipipi nada. E pipipi é uma pichoba. Siga em frente. Ah, é quarentinha, claro. Desculpa aí. Desculpa aí, mano. Pode ser para Salgueiro. Eu não sei o que iria chegar a gravar, mano. Acho que não vai para Portaleza, não vai para Portaleza, não é? Ou vai passar em Portaleza, não lembro. Não, mas eu não cheguei em Portaleza, não. Desvio. Desvio à frente. Desvio à frente. Ô, louco! Desvio, né? Vamos fazer uma ponte aqui em cima de nada? Desculpa! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é louco? Porto Alesico Porto Alesico Rodovia Transamazônica Do Azeiro do Norte Ah, não vamos pegar Rodovia Transamazônica não Vamos direto, né? Bora direto Ah, estamos chegando na nossa paradinha aqui Próxima paradinha, depois de horas de viagem Pra caramba Olha a paradinha aqui Vamos fazer uma paradinha Paradinha pro lanche e chegamos O que é aqui O que é o negócio É aqui mesmo E E E Chegando aqui na nossa paradinha Mais uma paradinha aqui É Ah, esse? Aquela paradinha aqui Para aquele lado do boticho E E E E E E E Paradinha aqui do lado do boticho E 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 Para a paradinha tradicional Lancha aqui Não sei nem o vai que, nós estamos aqui No segundo da cidade Que era ação Ah 14h20 Até as 14h40, pessoal 14h40 Já botemos aqui Tá A paradinha tradicional aqui do lanche aí E Já botemos aqui Já Já Entrou mais uma etapa da viagem Bora, bora lá Bora, bora, bora Partimos nós Partimos, partimos Partimos, partimos Bora nós Segui para mais uma etapa aqui, mais uma parada e depois a gente tá quase chegando, já quase, quase chegando, bora pessoal, bora, bora, quase chegando, se não fosse o quase a gente já tava lá, quase chegando, o bom que você busou aqui tem câmera de ré, essa câmera de ré aqui é da hora, a gente tá batalha aqui, vai, a câmera de ré aqui é tudo. Tiquetosa a câmera de ré dele aqui, aí, opa, bora, 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 paguei a luz já, paguei nada. Mais uma etapazinha aqui, aí mais uma paradinha e depois direto no Mossoró. Mais uma paradinha aqui pra frente e depois a gente já tá, quase chegando em Mossoró já, quase terminando a nossa viagem, a nossa jornada aqui. Nossa longa viagem, mais uma longa viagem aqui, mais uma série original, o Wagner Blitz aqui no canal, o Wagner Blitz, Wagner Blitz, no Mossoró. Nossa viagem aqui de São Paulo a Mossoró, atendendo ao pedido do Gabriel Ribeiro, Gabriel Ribeiro. Falta pouco, já, já nós terminamos lá e bora partir pra mais uma, né? Se quiser fazer pedido de viagem, de modo buzzer, passeio pra qualquer lugar, é só deixar nos comentários, né? Aqui não tem esse negócio aí, prescura de formulário, de pedido, não, aqui não tem esses negócios. Não tem prescura aqui não, só deixar escrito no futuro, deixa no comentário aí, pra viagem, tá onde, pra onde você quer ir. Se as cidades que você pedir, tiverem em algum dos mapas que eu tenho aqui, a gente faz, tá? Não tem problema não, não tem problema não, a gente faz. É só ter as cidades. Quando tiver as cidades, aí também não tem jeito, né? Mas se tiver, já pediram no lugar, pra fazer em tal lugar, não tem tempo. Já pediram pra fazer de uma cidade pra outra, nem a cidade de saída, nem a cidade de destino tinha em nenhum mapa aqui, então aí não tem jeito. E é normal isso, tá? Por exemplo, a minha cidade onde eu moro aqui também não tem nenhum mapa, infelizmente. Nenhum mapa tem a cidade que eu moro aqui. E aqui não é uma cidade pequena, não, hein? É assim, minúcio, uma casa assim, pra lá, desconhecida, é uma cidade, tá, tá, e não tem em nenhum dos mapas, tem a cidade que eu moro aqui. Então, acontece, tá? É normal não ter alguma cidade que se perde aí, então não dá pra fazer. Se tiver as cidades que vocês pediram, a gente faz assim, não tem problema não. Eu prefiro essa viagem mais curta, tá aqui. É, espera aí que ela vem as longas pra te achar essa sensação. As viagens longas pra ter, né, olha aí. Opa! Tá aí devagar, né, filho? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Na rotatória, pegue a primeira saída A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos descoberta. Depois de mais de 50 horas de viagem... Vamos lá, vamos lá. Vai ter que achar a rodoviária, a gente quer vir pra cá, não sei onde é, não. A gente quer ir pra frente, ali, aqui, é isso aqui, aqui, a rodoviária aqui. É, 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 finalmente finalizando. Aqui estamos, são e salvos. É, 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 finalmente finalizando, Senhoras e Senhores, aviação catedral, agradecem a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter acompanhado, por ter assistido até aqui. Aquele abração e até as nossas próximas.